Vamos seguir agora com a nossa reportagem ao vivo falando de São Paulo. Agora há pouquinho trouxemos a informação do sul do país, Porto Alegre, Curitiba, com ações inclusive das prefeituras para abrigar moradores de rua diante desse frio. A gente tem em São Paulo tendas montadas para atender a população de rua, inclusive no centro de São Paulo uma estação do metrô ali aberta para abrigar esses moradores. O Lucas Josino vai trazer os detalhes para a gente. Josino, bom dia para você. De onde você fala agora? Traga suas informações, por favor. Josino, todo encapotado também, né? Bom dia. Oi, Sheila. Bom dia para você, para o Megali, para a Carla, para os nossos ouvintes. Nós falamos do Pátio do Colégio, no centro de São Paulo, onde nasceu a capital paulista, que hoje é a cidade mais rica do país. São mais de 30 bilhões, bilhões com B, de reais no caixa. E mesmo assim, as imagens que a gente registra aqui na região central são imagens de cortar o coração. Aqui no Pátio do Colégio, por exemplo, agora, sete horas da manhã, centenas de pessoas deitadas ao relento, com pouca roupa, com poucos cobertores, dormindo, tentando dormir. Famílias inteiras, crianças, mulheres, grávidas, homens, senhoras, idosos, muita gente mesmo por aqui. A Prefeitura de São Paulo, já sabendo dessas baixas temperaturas, montou uma operação com 10 tendas espalhadas pela capital, tendas que oferecem cobertores, água, sopa, comida quente. Isso ao longo de todo o dia. E também ampliou o número de vagas em albergues e nos centros de acolhida para mais 2 mil. Então, são 18 mil vagas nesse momento aqui na capital paulista para as pessoas que não tenham teto. Mas, segundo os números oficiais, são 31 mil pessoas que não têm casa. 31 mil pessoas que moram nas ruas da cidade mais rica do país. Então, não fecha essa conta. Então, muita gente acaba dormindo na rua. E passando pelo centro, dá para perceber que o número é grande mesmo. Tem muita gente com família, gente que tem barraca, gente que não tem, e acaba dormindo nessas condições. Como você disse, Sheila, eu estou encapotado. Eu estou com duas blusas, com duas tocas. Mesmo assim, passando um frio danado. E essas pessoas que não têm quase nada, dormindo no chão, é uma condição sub-humana. Quem passa pelo centro percebe isso. E não é só no centro. Em vários outros cantos da cidade de São Paulo, dá para perceber que são muitos moradores em condição desumana, que não têm um teto, não têm uma casa. Nesse momento, marcando 8 graus os termômetros de rua aqui na capital paulista. Sheila, Carla e Megalha. Agora, como a Carla falava mais cedo, né, Josino? Como a gente tem um vento muito forte na região sudeste como um todo, inclusive em São Paulo, no sul do país também, a gente viu as imagens. O vento faz com que a sensação térmica seja ainda mais baixa. Então, se a gente tem 7, 8 graus agora, a sensação é bem mais baixa do que isso. E um sofrimento danado para essa população de rua. Por isso, reforço em toda parte do país, aí na sua cidade, no seu estado, certamente tem algum lugar em que você possa deixar ali roupa, agasalho, moletom, uma manta, um cobertor que esteja aí encostado na sua casa. Em boas condições, é claro, faça a sua doação também. Esses são dias bem importantes. Em alguns locais, a campanha do agasalho foi antecipada. Então, tem locais nas programações locais regionais da Band News FM. a gente detalha onde você pode fazer a sua doação, deixar ali a sua contribuição. Mas faça isso, viu? Faça isso porque serão noites muito frias ainda ao longo dessa semana.